E, né, vamos ver se alguém lá no... Cara, eu tenho certeza que se fosse o Trump lá do outro lado, talvez ele nem falaria isso. E se falasse, a Tabó queria rachar pro lado dele, né? Porque o cara lá é meio brabo. Já o Bundamole, né, que tá lá, ele lá não consegue nada. A palavra dele, nada, é a mesma coisa, né? Porque o que ele fala não tem, não gera medo nos inimigos, né? Já o Trump, ele falava, meu irmão, os caras tremiam na base, ficavam com medo. Ficava meio arisco, né? Pensando que, rapaz, esse cara já fez isso e isso. Se ele falou isso aí, é melhor eu ficar pianinho aqui. Ou então ele vai agir e vai detonar a gente aqui em menos de uma, duas horas. O bagulho já fica louco, né? Mas acho que quando o Trump entrar, ele vai parar de falar de Estados Unidos, né? O Barbudinho vai esquecer os Estados Unidos. E essas narrativas dele aí só vai colar pro povinho dele. Eu acho que a idade chegou pra ele, ele acha que ainda vive naqueles tempos de que pessoas mais novas acreditam no que os mais velhos falam. Não, gente, não é mais assim, né? Hoje as pessoas vão buscar informação e elas têm a informação na palma da mão, sabe o que é verdade e o que é mentira. Não vai ser um Barbudinho falando com as asneiras aí num palco que vai se tornar verdade, né? Não foi uma farsa. Não existiu farsa. Foi um crime a Lava Jato. Aconteceu. As pessoas foram julgadas. Devolveram dinheiro, inclusive, né? Ninguém ia devolver um dinheiro que não roubou. E agora estão querendo anular o processo completo. Aí fica pesado, né? Então eu vou olhar e fazer uma farsa.